Tem a Cláudia e a Michele que enlouquecem como eu quero Tem a Cláudia e a Michele que enlouquecem como eu quero Mas pra chamar a atenção, vem, vem, vem Tem que ver o Zimbabu, quando eu solto o antabag Ela desce até o chão, embolando com o Sanzin Junto com o tamborzão, quando eu solto o antabag Ela desce até o chão, demolando com os lucinhos Junto com o tamborzão Vem, vem, vem que vem você Vem, vem, vem que vem você Encosta, bababuta no AK Encosta, bababuta no AK DJ, tá tocando, tá tocando e vai te botar pra encostar Tá tocando, tá tocando e vai te botar pra encostar Toda mulher de verdade é tratada com carinho Abelido carinhosos, abelido gostosinho Toda mulher de verdade é tratada com carinho Abelido carinhosos, abelido gostosinho Vem, 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 vem que vem você Vem, vem, abaixa de frente vai Abaixa de frente vem Abaixa de frente vai Você tá me olhando vai Abaixa de frente vai Abaixa de frente vem Abaixa de frente vai Você tá me olhando vai Todo homem é assim, no bicho a gente muda Todo homem é assim, no bicho a gente muda Por isso eu mudei, lancei a substituta Por isso eu mudei, lancei a substituta Vem, substituta, vem, substituta, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Eu tinha minha fiel Eu tinha minha fiel Olha só que coisa louca Mas quando cheguei no bairro Mas quando cheguei no bairro Me mexer pela outra Me mexer pela outra Sabe por quê? Ela desce, ela que quer a sombra Ela desce, ela desce, ela desce Com um dedo na boca Com um dedo na boca A outra A outra que mexe com meus sentidos Mexe com meus sentidos Faz o quê? Faz minha mente ficar louca E aí eu nem vou tramar E aí eu nem vou tramar E aí eu nem vou tramar É o Cheque, é o Cheque É o Cheque, é o Cheque É o Cheque Olha nessa porta que eu quero entrar Olha nessa porta que eu quero entrar Tu fica dançando, menina novinha Tu fica dançando, menina novinha Menina novinha Tu fica dançando, menina novinha Tu fica dançando, menina novinha Lança a porta que eu quero entrar Vou lançar mais uma Vou lançar mais uma Gostosa e devutora Vem, vem, vem A morena, a norinha, a pretinha Vai, vai, a morena, a norinha, a pretinha Vai, começa a mexer, vai Vai, começa a descer, vai Eu sou do David embolado Eu sou do David embolado Trantamento com as mulheres Tem que se ser com carinho Vai, desce devagarinho Vai, desce devagarinho Ah, 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 ui, ah Ah, 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 ui, ah Ah, 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 ui, ah Me provo e gosto Me provo e gosto Me provo e gosto Ah, 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 do camo